Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, videozinho de promoções para vocês hoje do Aliexpress, mas antes eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, participe também do canal de promoções do Telegram que está na descrição, beleza? Bom rapaziada, vamos lá então, começando aqui ó, RX 5600 XT, modelo Safari Pulse, três fãs, aqui ó, saindo a 707,27, você vai pegar esse desconto automático aqui e a gente vai usar aqui o cupom de novo usuário, tá? Você tem que criar uma nova conta, logo abaixo do link tem todas as dicas aí como você criar uma nova conta, você vai usar o cupom BRNOVO45 e essa 5600 XT Safari Pulse Triple Fan vai sair aqui ó, 651,78, então tá bem bacana o preço, vamos pular aqui para outra página, começando aqui pessoal, RX 580, modelo SJS, modelinho branco, bem top, saindo a 359,53, temos aqui a 5500 XT, modelo 51 RISC, saindo a 560,99, temos aqui pessoal, RX 5700 da Elza, saindo aqui ó, a, cadê, peraí, volta aqui, tá saindo aqui ó, 624,82 né, com desconto automático aqui, então plaquinha bem bacana, trouxe teste esses dias, rodando o Full HD Ultra, temos aqui ó, 6600 M, placa muito top, saindo a 932,95, tem apenas 4 aqui restantes, temos a 6600, caso o pessoal queira pegar a 6600, tá saindo a 1.980, temos a 6600 XT, saindo aqui ó, a 1.148,68 e temos aqui pessoal, RX 6700, modelinho aqui das 51 RISC, saindo a 1.276,97, então plaquinha bem bacana, ela é apenas 7% inferior a 6700 XT, segundo o site do Tech Power Up, vocês mesmo podem entrar lá e pesquisar, então a plaquinha que tá com preço bem bacana, deve subir rápido, tá rapaziada, tem uma quantidade de VRAM bacana, é, e temos a 6700 XT aqui ó, modelinho da Geisho, aqui né, aqui na verdade esse é um modelo Yes, tão bem bacana, saindo a 1.469,26 e temos o modelo da Luke Beach, também aqui com 2% off extra, que vai sair aqui ó, 1.468,73, temos a 6800 XT, plaquinha ali que rivaliza bem com a 4090 e aqui tá com preço muito bom, temos esse modelo saindo a 2.539,45 e esse aqui 2.684,42, e aí a gente tem aquele desconto automático, assim ela sai 2.517,15. Temos aqui agora a placa-mãe pessoal, placa-mãe Soyo P450, eu peguei uma dessa só que da Maxan, tá rapaziada, peguei uma dessa da Maxan, em breve deve chegar pra mim, tá saindo a 299,7, preço muito bom cara, pra botar um 5500 ali, 5600, dá pra usar de boa, tá? Temos aqui também, pra quem quiser uma melhor, temos a B450, B550M no caso, Terminator da Maxan, sai na 461,76, só que a gente tem 2% de desconto aqui, onde ela sai 452,53. Quem quiser um modelinho mais barato, né, a diferença das duas é que a da Maxan, ela tem blindagem aqui na PCI, né, já a da Soyo não tem, e a da Soyo tá um pouco mais barata, a 442,55, com os 2% off, ela sai aqui, ó, 433,70. E vamos para alguns Ryzen agora, começando aqui, ó, Ryzen 5, 5500, saindo a 431,96, temos o 5600, saindo a 574,76, e temos aqui o 5700X saindo a 860,70. Temos aqui também, pessoal, um kit bem bacana, com esta placa-mãe, a 620, tá saindo a 867,56, tem apenas 3 agora no estoque, memória RAM DDR5 aqui, ó, é, eu escolhi esses pente aqui, ó, são dois pentes de 8GB, é, a frequência é 5600MHz, saindo a 269, com 1% de desconto, ela vai sair por 250,95, e o processador Ryzen 5, 7600, saindo a 1131, com o cupom de desconto da loja, ele vai sair 1037,23, e esse kit com placa-mãe, processador e memória, pessoal, vai sair aqui, ó, a 2.155,74, né, tá com preço bem bacana aí, um kit Ryzen nova geração. E temos um outro aqui também, que eu fiz, né, mas vou mostrar em breve, agora a gente vai para usar, é, placa-mãe Intel de 12ª e 13ª geração, começando aqui uma placa com a construção muito boa, que é a H610M da Soyo, ó, anticipador nos VRMs aqui, tudo mais, é, aceita aqui processadores de 12ª, 13ª geração, dá para você usar aqui Core 3, Core 5, Core 7, de boa, tá saindo a 383,7, e temos aqui uma mais barata, que também dá para usar Core 3, 5 e 7, que é a UANA-Z aqui, ó, a H610M, saindo a 363,95, e processadores, temos o i5-12400F, é um excelente processador, eu tenho ele, tem que trazer mais testes dele, né, quase não trouxe testes dele, tá saindo aqui, 768,89, e temos aqui o monstruoso i5-13400F, é um processo de 10 núcleos, 16 threads, né, pega o boost e coloca ali de 4.6 GHz, muito bacana, sai na 991,65, a gente tem 1% de desconto, de desconto, onde ele sai aqui, ó, 981,73, e eu fiz um kit com este processador, rapaziada, que tá aqui, ó, que é o i5-10400F, né, mais a placa-mãe da Ruanazia H610, mais 16 GB de memória aqui, ó, da Asgad 33, que tá com preço bom, esse kit, pessoal, tá saindo aqui, ó, a 1.512,56, cara, o preço tá muito bom, kit que rivaliza com esse Ryzen, ó, e tá saindo aqui 600 reais mais, mais barato, cara, então, preço muito bacana aí, é, agora vamos pra outra página aqui, que tem bastante coisa, começando aqui, pessoal, Memoria Randacuzo, tá, eu selecionei esse, esses pentes aqui, né, que são dois pentes de 8 a 3.200, e dois pentes de 8 a 3.600, e aí é o seguinte, no caso, 16 GB a 3.200, vai sair 188,26 com desconto da loja, e 3.600 MHz vai sair 184,69 com desconto da loja, curioso que 3.600 tá mais barato que o de 3.200 aqui, e temos também a Cuso RGB, tá, essas memórias são ótimas, pessoal, o XMP delas funciona muito bem, ajuste de times funciona muito bem, você pode pegar tanto a comum quanto a RGB, são muito boas e funcionam em qualquer plataforma sem dor de cabeça, tá, é, temos aqui a RGB, 3.200, 16 GB saindo a 208, e 3.600 saindo a 230 e 91, e temos aqui a Asgad, que tá com excelente custo-benefício, tá, rapaziada, eu marquei aqui, 16 GB a 3.200, e 32 GB a 3.200, e aí é o seguinte, é, 16 GB a 3.200, com o cupom da loja, né, no caso 2 pente de 8, né, tá saindo aqui, ó, 156,88, ótimo, né, eu até usei ela naquele combo lá do kit Intel, e pra você usar em Zion também, só que tem poucas unidades, né, e temos aqui 32 GB, né, 2 pente de 16, com desconto da loja saindo a 263,97, SSD, pessoal, temos aqui o X-Ray disk, tá, eu tô destacando esse Pro aqui, né, o de 512 GB tá 136,68, e o Pro de 1 TB tá saindo a 235,37, e agora vamos aqui para algumas placas Maquinist, né, temos essa placa Maquinist direto do Brasil, ou seja, zero risco de taxa, ótima para você montar um Zion aí, tá, rapaziada, tá saindo aqui a 408 e 4, plaquinha top aí para o 2667 V4, tá, rapaziada, é, aqui ó, e aí ela sai aqui com o frete 431,55, e temos uma top aqui, para você usar ali, é, o Zion 2690 V3, 2690 V4, né, tá aqui ó, que é a MR9 A Pro, saindo a 475,10, e tem um frete de 55, também direto do Brasil, ou seja, zero risco de taxa, placa de construção top, vale muito a pena, né, você não vai ser taxado mesmo, plaquinha muito top aqui mesmo, e aí ela sai aqui 530, pessoal, com frete, e aí alguns processadores que eu vou citar para vocês aqui, o Zion 2667 V4, é o melhor Zion para games ali, você pegar, fazer uns ajustes de times ali, ó, por exemplo, você coloca na K9 ali, coloca uma BIOS que faz ajuste de times, cara, fica, o processador fica monstruoso, sai 249,64, temos aqui o 2680 V4 também, que eu testei no canal, o processador muito bom, saindo a 106 e 56, e temos o 2690 V4, tá, que é bem semelhante, praticamente o 2667 V4, só que ele é 14 núcleos, 28 threads, ou seja, para você trabalhar vai ser bacana, né, só que você tem que usar naquela placa-mãe mais top, ou se você fizer o método, se você ver o vídeo do 2680 V4, dá para você usar usando o CPU cooler da Obivo, e usando um cooler em cima ali do seu gabinete, realmente tem, é, é, como você colocar uma fã em cima, e ele tá saindo a 206 e 72, esse aqui também já tá aqui comigo, tá, pessoal, deve, vai sair vídeo dele essa semana de unboxing, e é isso, pessoal, as ofertas, muita coisa aí bacana, né, placa-mãe Brasil, no Brasil, né, você pode pegar processador e memória, processador e memória não é taxado, então, fica de boa para você montar o Zion sem ser taxado, e as demais peças aí também, a maioria tá passando de boa, tá, eu tô comprando, chegou muita coisa para mim, e eu não tô tendo problema de taxa, então, cuidado com certos tipos de comentários aí que você vê, de pessoas que não compram nada e fica querendo botar medo em vocês, beleza? Mas é isso, vídeo, eu espero que vocês aproveitem as ofertas, os links vai tá no primeiro comentário fixado, tá, rapaziada, eu vou deixar lá, porque às vezes não cabe na descrição, se couber vai tá na descrição, se não vai tá no primeiro comentário fixado, beleza? E é isso, pessoal, ao longo da semana eu trago mais ofertas para vocês, também fica no canal de promoções, que essas promoções eu já publiquei desde cedo lá, então, você já recebe em primeira mão, beleza? Vou indo nessa, forte abraço e fui!